A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradal, melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, preservativos Blotex, Atitude Essex e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Já tem sabe o que? Pegadinha, muitas pra você, não saia nem por cem uma corrada, já já você pode participar, o programa inteiro, você manda seu áudio, participa, tem já já, Moção Notícia, tem Procon, tem Reclamação, tem Moção Responde, já já também tem Alô do Zap, como é que faz pra participar, manda seu áudio por oito, cinco, nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas vezes, capricho, o programa de hoje é pra você que chupa limão na frente de um tocador de sax. E agora vê aí, chegando. Zap, zap, do Moção. Exatamente, doutor. Daquela hora, mande seu alô por áudio, mande por áudio que eu mando um elogio pra você, só o filé, pensa. Ao vivo. Valeu, Moção. Manda um alô aí para o nosso de papos. Aqui em Jô Pessoa, na Paraíba, mando um abraço para minha mãe, Jacira, mais conhecida como Boca de Álcool, pretinha. Ao vivo. Bora, pontês. Abraçando ela, a dona Boca de Álcool. Boca de Álcool, ela que é a administradora do grupo Durma Bem, que eu vou pra Nike. Bora, moção. Eu e minha irmã Jardim somos duas telespectadoras fiéis do podcast no Spotify. Manda um alô aí pra gente. Piquet Carneiro, Ceará. Um beijo, moção. Choro, sua príncipe, escuta o podcast. Você pode acompanhar também 24 horas por dia no podcast, no Spotify, em todas as plataformas. Não é isso, Catrana? É verdade, basta buscar, moção ao vivo, você encontra tudo. Muito bem, essas duas irmãs aí são mais mansa que motoboy quando levam a fechada no trânsito. Moção, boa tarde, minha amiga. Aqui é o Antônio Salles, aqui de Cruzeiro do Sul, no Acre. Meu amigo, aqui é tão longe, mas tão longe mesmo, que até a frente fria, meu irmão, chega pouco aqui. Vem até a capital e quando chega na capital, dá trabalho e acha longe demais e volta. Meu irmão, a situação não é fácil, não. Abraço, minha potência, todos os acrianos brincando pela audiência. Um homem desse que é mais perigoso que entrar em casa com os pés sujos quando a mãe tá passando pano no chão. O chão é a morte. Chau, au, 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 moção. O fenômeno está no ar. Na cama, comoção. Letícia Santos, de Teresina, fala que o crush dela não quer usar camisinha. O que ela deve fazer? Letícia, sua fenômena, apresente a ele a Blotec Zero. Zero? É zero, Blotec Zero é 40% mais fina que a tradicional e com a mesma segurança, pensa. Menina, quase nada. E a intenção é essa mesmo. Ai, pra fazer a posição, Joaninha faz compra, camelo voador, chapéu mexicano, mas com a Blotec Zero. Achei tudo. Pra não perder o prazer e continuar com segurança, experimente Blotec Zero. É mesmo que tá no pelo. Vai mudar sua relação com a camisinha. Blotec. E agora você é bem informado. Informação precisa. Chegando para você agora, Catraia. Ai, para Daniel Wins, o amor verdadeiro é muito mais importante que o dinheiro. É, essa frase aí é igual a Ferrari quebrada. É muito bonita, mas não funciona não. Dizem que o amor é mais importante que o dinheiro. Mas eu nunca vi ninguém conseguir pagar as contas com um abraço. Moção Responde Quem fala é o Pedro de Diadema. Moção, deixa eu te fazer uma pergunta. O que fazer quando você deixa o carro parado no estacionamento e você volta e o carro tá com uma batida atrás? O que que a gente faz nessas horas, Moção? Me ajuda aí, cara. Mago, se a batida foi na traseira, isso não é uma batida não, isso foi uma sarrada. Uma sarrada. É. Agora o problema é que tu deixou o som ligado nas alturas, tocando funk. Aí chamou o batidão. Não, não, não. Agora, bem da bem que a batida foi na traseira do carro e não na sua. Senão, uma hora dessa, tu ia ter que levar tua hemorróida pro martelinho de ouro. Quem tem preguiça, não vai pro inferno. Eles mandam pegar em casa mesmo. Ele vai confiar em quem, pelo amor de Deus? Para nos Pontos SP! Pode parcelar e abastecer, cê vai ver a diferença. Pontos SP todo ano vem a premiação do melhor combustível do Brasil. Melhor rede de postos do Brasil, Pontos SP. Abasteça lá e deixe o resto por conta da SP Combustíveis. Melhores produtos do mercado, melhor atendimento. Lá você encontra a melhor gasolina do Brasil. Abasteça lá e veja como sua moto, seu carro, rende muito mais o motor. Olha a saúde no motor do carro. Já vê da moto também. SP Combustíveis. É confiança em todo lugar. Atenção, eu vou ligar para o Zanildo. O Zanildo? Ele está reclamando que a parte tem pouco imposto, aí nós vamos aumentar. E a lei? Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô. Ô Zanildo? Oi. Seu Zanildo, a gente aqui da secretaria e a gente soube que o senhor estava fazendo uma reclamação que ele estava pagando pouco imposto, não é isso? Reclamação sobre imposto? Ah, que o senhor estava querendo pagar um pouco mais de imposto, que o senhor estava achando muito baixo, não era o imposto? Eu quero é que o imposto acabe. Quer que a gente aumente um pouquinho a conta de energia? Não, baixa a energia, nós quer que baixe, não para aumentar. Que é conta de água, Zanildo? Pode aumentar só um pouco. Pode abaixar, que aqui está muito caro. Pois então vamos aumentar pelo menos o imposto do seu filho, porque está grande demais, o senhor está pagando pouco. Ô rapaz, você está procurando a ousadia, fecha a cara, viu? Zanildo? Aumente seu frespiado, fila da p... Respeito, homem. É, homem nada, você é um caba safado, rapaz. Você liga no meu telefone para chambregar. Você está pensando que aqui é telefone de ra... Que é seu fresco safado? Seu cabra safado imundo. Eu desisto, mas é doido para me beijar. Eu vou procurar saber da onde veio esse telefone seu, seu cabra safado. Meu telefone veio do camelô. Você está pensando que isso aqui é telefone de ra... Que é seu macho da cara de... Eu vou aumentar o imposto dos teus mamão, que eles estão muito moles. Ah, tu mano... Mochilha bem limpinha, nós muda, mano. Eu tô ligado no programa do Mochilha. O fenômeno está no... Trocão do Mochilha. É hora de reclamação. Você manda a sua aqui por áudio. DDD 85... 9984-6969. Vamos ver, hein? Bronca que estão chegando. Mande sua reclamação, eu resolvo. Na hora, vai. Muzão, a minha reclamação é para as pessoas que dormem no ônibus. E sempre essas pessoas que dormem no ônibus, dormem para o nosso lado. Por quê, Muzão? Por quê? É o seguinte, o passageiro que dorme para o seu lado é a culpa sua. Porque tu sai de casa toda arrumada, linda, mais arrumada que cama de hotel cinco estrelas. A pessoa funciona e se encostando, mas não se preocupe que o passageiro está dormindo, não. O problema é quando o motorista começar a dormir. Aí é o perigo, moço. Meu, pelo amor de Deus. O que aquele chuveiro meu está me dando de trabalho... Ah, bem, Maria, já troquei cinco resistências, já troquei o fio, já armenguei... E hoje de manhã me deu trabalho de novo, já parou. O que é que eu faço, hein? Mago, esse teu chuveiro está lhe dando tanto trabalho que daqui a pouquinho ele vai assinar a tua carteira. Tá entendendo? Mas não reclamo não. Tem muita gente desempregada no meio do mundo. Você tem que entender que chuveiro é igual a menino. Tem muita energia, tem resistência e dá um trabalho medão. Segunda parte do Moção Notícias. Informação em vinte minutos. Nada pode mudar. Agulha que atrai. Ai, Miria Leitão diz que nenhum ser humano veio ao mundo para viver na pobreza. É verdade. Olha, eu juro que na próxima encarnação, se for pra nascer pobre, eu não saio nem com cesariana. Bom dia de hoje, Catraia. Marina Rui Barbosa leva Marmita para o Projac e colegas tentam adivinhar o que tem dentro. Ei, se eu adivinhar, será que ela dá uma gema pra mim, hein? Nenhum já adivinhou. Essas marmita de famosa só tem ovo. Respeite a busca. Tchau, uau, 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 almoção. As melhores coisas da vida Ou lhe deixam gorda Ou grávida Ou endividada Ou embriagada O senhor é confidencial Mas o senhor é chegado a uma resenha, né? Mas lógico, caniça Todo mundo dá valor a resenha Um dia a dia com resenha Fica muito mais leve Com bom humor Com alegria Você que dá valor a resenha Entre lá no Facebook da Pitu Mas entre mesmo Entra agora aí Você que já tá no Facebook Facebook.com.br Pitu E faixa pra que você também Da nação Pituzora Agora pra auxiliadora Eu vou dizer pra ela responder uma pesquisa Só com mentiras, né? A garota que trogava pra ter bolsa Domeleira 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 Ai, ai Escuta o nome Alô? Alô, auxiliadora Sim Ô, auxiliadora Você podia dar uma palavrinha comigo? Se for rapidinho Se for rapidinho Rapidinho Dona auxiliadora A gente aqui Do Instituto de Pestis A IBOG E a gente tá precisando De gente Que seja a favor Tá entendendo? Assim dizendo Que a economia tá bem Que os preços das coisas Tão baratos Tá entendendo? Não Isso eu não responderia Por quê? Porque se tá errado Tá tudo Foi tudo erro Que eles fizeram Como é que eu vou ser a favor? Afiliadora Se a gente lhe der Cem reais Pra você dizer Que tá tudo bem Concordar Você aceita? Não Pois se eu lhe der Um cargo De suplente De couveira Eu posso botar No nome de Gomeleira? No c*** seu Gomeleira? Eu quero saber Quem foi que deu Esse nome a vocês Foi Gomeleira Quem? Gomeleira Foi o que você me deu Ai não vinha chateando não Meu marido é o bom Pra você tá me chateando Quem é o bom Eu sou o ruim É o bonzinho É o bonzinho O porro bruto Homem 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 Você começou a chamar Gomeleira? Ai tá mais bom Isso filho da p*** Vagabundo Safado Tu também é Gomeleira? A hora do moção O fenômeno está no Zap zap do moção Catraia agora é a hora do ouvinte Mais uma vez Você manda sua mensagem Em qualquer lugar que você tiver E eu mando um elogio pra você Salve Moção Aqui é o Capitão Pereira De São Gabriel do Oeste Mato Grosso do Sul Sou seu fã Ouço você quase todos os dias Manda um abraço pro meu amigo Vascão Lá em Natal Rio Grande do Norte Barra de Macharanguape Um abraço Moção Continua nessa missão De fazer o povo brasileiro sorrir Valeu meu português Capitão Pereira O resto é besteira Descendo nessa ladeira Chama na grande papai Um abraço o homem Que ensinou Bill Gates A ligar Cobrar Vascão Minha potência Manda um alô aqui Pra Teltonio Vilela Em Alagoas Lúcia Porto e Mauri Porto Somos ligadinhas Grande abraço Potência Abraço Minha potência Teltonio Vilela Alagoas Obrigado pela audiência Ela aí a mulher Que é linda Até com casca De feijão no dente Pense Ai é bonita Viu Oi Moção Me chamam Ciranilde Eu sou de Sumaré Manda um beijo Pro Sumaré Cheiro Sumaré Ciranilde Sumaré Olha aí Começamos Ciranilde Sumaré Quem é Sumaré Ciranilde Mora lá Ciranilde Um cheiro grande Ela que faz Jiu Jitsu Só pra aprender A lutar Contra o sono Pense Alô Alô Moção Manda um alô Aqui pra todos Motoristas de ônibus Aqui do Pernambuco Beleza Abraço Minhas potência Todos os motoristas De ônibus Obrigado pela audiência O homem aí Diz que ele tirou Duas costelas Só pra passar Embaixo da catraca Do ônibus De graça Boa noite Moção Aqui É Doro Wilson De Miami Sou só Fã Desde Que eu morava Em São Paulo Muitos anos Mais de 20 anos Que eu ouço Seu programa Um beijão Minha potência Minha potência Internacional Em Miami Na Flórida Doro Wilson Tem nome de cantora Internacional Doro Wilson Ela que parece Normal Mas dá tchau Pra avião Quero Sua fenômena Feliz É aquele Que tem Wi-Fi Em casa E tomada Vizinho Da cama E tem um café Assim Maratá Incompleto É o melhor café Que é Você acorda Já com cheirinho Você vai trabalhar Depois da reunião No café Faz parte Do dia a dia Da gente O café Maratá É verdade Podia começar Só o café Maratá Do jeito que você quiser Aí grão selecionado Zé Maratá Faz parte Da minha vida Da família Também Maratá É o melhor café Aqui Ele quer que agora Pai Naí o senhor Naí o senhor A gente tá lá Contra a canteja Da gente Pra fazer o festa De aniversário Aqueles Jogo boy Os homens Ah Tepetês Tepetês Espísme Espísme Tepetêsme Espísme Home 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 Alô Alô Naílza Alô Naílza Tudo bem com você? Tudo bem Eu só tô aqui Com a festa Das propostas Do que a gente Tem que fazer E preciso De uma aprovação Sua Pra saber O que a gente Pode fazer No seu aniversário Entendeu? Ih Meu aniversário? Sim Olha Eu não entrei Em contato com ninguém Em contato com ninguém Não Mas a gente Já é Contrator Dançarino Stripe Dança do fogo Godoboy Um polidense Só com macaco Enferido E o quarto Da escuridão Só pra Cajalamento Moço É porque Eu não acertei Nada de aniversário Eu não conheço Ninguém Não conheço Ninguém Não acertei Nada de aniversário Então Eu não tenho Como conversar Com o senhor Não tenho nada A falar com o senhor Então Vou desligar o treco Não tenho nada A falar com o senhor Alô Alô Que respeite você, vagabundo! Irresponsável! Filha da p***! Eu sou perigoso, viu? Vai, perigoso o quê? Venha você com arrasa toda, filho da peste! Eu vou por trás! Venha, seu conde safado, filho de uma égua! E vai se arrombar, viu? A gente pode assentar a vela do bolo no seu bocal? Filha da p***! A vela do bolo é a pegada de amor! O porro bruto! Acabou por aqui a fuleraz, mas continua na internet! Vai lá na Moção FM, vai também no Facebook Moção Ao Vivo, vai no Instagram Moção Ao Vivo, no meu canal do Youtube Moção Ao Vivo, continua lá! Por aqui é um K, é um B, é um Osse! Cabose! Tchau! 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 Tchau!